Eu vou lutar agora pra Filomeno, famoso, o Filó. Ele reclamou do serviço, ganhou grátis, uma depilação, uma drenagem, um linfático, um pilho, uma massagem, uma chapinha, uma escova progressiva. Marroquinha, não esquece de se vai. Ele deu um dia de princesa, tá entendendo? Ele só anda com roupa, combinando com roupa da esposa. Ele é manobrado pela mulher. A mulher bota assim, vermelha, ele bota também. É um dia de princesa. Aí ele é que fica um combinado, diz que ele pega e chama ele de combinado. Será, hein? Olha aí, homem, 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 homem. Alô, seu Filomeno? O que ele tá falando? É o seu Filó que tá falando? É. Tudo bem com o senhor? Muito bom, graças a Deus. Seu Filó, eu tô ligando por conta da reclamação dos serviços que a gente fez pro senhor. Aí eu tô comunicando que a gente vai mudar pra dar uma melhor qualidade pro senhor, viu? Dá, tá. Ah, o senhor vai ter direito a massagem calandesa com gel excitante, depilação e guinal, limpeza de pele e maquiagem. Não, mas nem eu não. Sim, tem também escova no cabelo, viu? Não, nem eu não. Não. Mas nem é o seu Filomeno? Não, mas nem eu não. Fiquei fazer limpeza nada, não. Mas pega alguma vez, seu Filó, que o senhor veio aqui e aí o senhor reclamou do serviço, da maquiagem definitiva, não foi? Não, eu não quero nada, não. Ah, o pior é que ainda tinha aqui um pedido do senhor de cera pra depilação e massagem com óleo de cozinha. Não, 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 meu não. Eu não tenho nada que eu... Eu não fiz pedido de nada. E o detox que o senhor pediu juntamente com a drenagem linfática no glúteo? Não, eu não fiz... Eu não fiz pedido de nada. E não quero nada. Fora um Pile que o senhor pediu num dos escrotos do senhor que tá riado. Ah, mas eu não quero, não. Eu não fiz... Não tenho esse negócio, não. Não. Eu não assinei nada, não. E não fiz pedido de nada disso, não. Seu Filó, o senhor desistiu, foi? Não, mas eu nunca pedi porque eu vou desistir. E como é que a gente faz, hein? Não quero e eu... O que faz é que eu... Eu não assinei nada e não pedi nada, acabou. Seu Filó e o rapaz pode ir aí pelo menos pagar o dinheiro? Não, dinheiro de nada. Eu não vou pagar nada que eu não tenho correnão. Aí é pedido de nada. Aí não tem negócio de pedido, não. Pague pelo menos a taxa de serviço da depilação? Não, mas eu não tenho nada com esse pedido, não. Não tem negócio, não. Não pode nem ver. Eu não quero esse pedido, não. Vou desligar. O senhor não fez pedido da Chapinha Marroquinha? Não, eu não fiz pedido de nada. Nada, nada. Nem da maçã gerota? Não, nada, nada, nada. Eu não quero nada. O senhor tem que ter noção, não. Seu senhor vai conversar com o senhor? Não, eu conversar comigo, não. Também eu não quero que eu não pedi nada, não quero nada. Me diga uma coisa. Olha o apelido do senhor, né? Combinado, né? Não, não tem nada de combinado, não. Que o senhor só anda com a roupa combinado com a da sua mulher? Ah, tá aí. Ah, mas combinado, certo? Combinado, tá aí. Eu não quero conversar, não. Acabado. Combinado, não quero nem falar. Eu vou aqui pra estar com cachumba. Horrindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, pegada de... Exatamente. Eu não vou ligar pra combinado mais, não. Vou nada. Chegou a voz do homem dele. Chegou a voz do homem dele. A voz dele. Parece que o meu pai de serra. Homem. 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 Alô. Alô, eu queria te falar com o Combinado. Quem? Combinado, ele tá aí. Ó, ele tá no **** da sua mãe, filho de uma mãe. Tinha vergonha na sua cara, filho de uma fuleira. Filho de uma fuleira safada. Mas não é Combinado, não? É, ela é **** da sua mãe, não? E meu telefone tem bina, viu? Fala direito, viu? Fala direito, não, viu? Fala direito, não, viu? É **** da sua mãe, seu fuleiro. Vai procurando a lavagem de roupa, rapaz. É, que eu te conheço. Tu é filho de Combinado, né? Mano, meu filho, você não sabe nem o que você tá falando. Você tá falando com honra, mas muito cebosa, viu? Cebosa? Seu fuleiro. Tá falando que a alma tem cebosa. Como é essa alma é cebosa pela falta de água e não toma banho? Você paga essa. Mano, aproveite. Aproveite, mano. Aproveite, mano. Porque não toma banho, só pode descer, né? Ai, ai, ai. Eu tenho mais, eu não sei o seu filho de novo. Sabe aquela mesma? Mamãe chega lá com um balde e uma escova e diz, ó, eu vim lavar uma cebosa. Deus me libera. Não, 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 não. Joga... Alô, Combinado, tá aí, tá? Tá, tá no c**** da calcinha da sua mãe. É o que você tem que fazer, né? Não. Ela tem a calcinha de gente idoso e eu quero... E tá bom ter respeito, só procurar uma lavagem de roupa, seu fuleiro. Combinado. Tem a pérmula na sua cara, vagabundo. Filanca. É fuleiro, não. Não chama ele de fuleiro, não. É? Mamãe, ela contou uma das maiores mentiras. Ela disse que tava dentro da sua calcinha. Ih! Ô, ô, ô. Filão, mano, a família toda bruta. A gente tá combinado, a família toda bruta. Alô? Ô, e por que tu não para de atender o telefone daí, hein? E por que você também? Não, não... Bara de passar trote pra casa das pessoas e não tem educação com você. Se você não tiver o que fazer, vá procurar uma lavagem de roupa ou senão vai mamar os pés da sua mãe. Tá mole. Filho do... E não liga mais pra cá não, viu? Fuleiro, safado. Combinado sabe que cê tá atendendo o telefone? Não, tem nada de combinado aqui. Combinado aqui é... 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 É pau. Cacete de jeito safado. E combinado, tá onde? Tá... É tua mãe, rapaz. Ei, tu é combinado com o filão pra atender o telefone, é? Pode ser tua mãe que ela tá aqui no cabarelo, tá aqui no cabarelo? Ela tá trabalhando aqui de gigolô. Ei, mãe é de família, viu? A minha também. Não, tua mãe é combinado também. Fuleiro. Vai procurar o que fazer, vagabundo. É, bicha brava! É, rirarinha. É, pô! Isso aqui é a boca. Fica, brilha como são. Fica, brilha como são. Fica brilha como são. Sushi? Sushi? Sashimbi. 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 É... Elai. Alô? Alô? Quem é? É Cato que tá falando? Isso. Ô Cato, eu tô ligando pra saber quanto é o preço do sushi. Não, não faz o sushi não. E sashimi cê faz? Quem é você? Ei, mas o sushi dá pra quantas pessoas, hein? Se eu fosse você, eu ia ligar pra pessoa certa. Porque você não tá ligando pra pessoa certa, não. Ô Cato, teu peixe é novinho, é bom? É o teu salmão? Meu filho, aqui ninguém vende peixe não, meu filho. Ô Cato, mas teu sushi não é caro não, né? Mas, meu filho, eu já lhe disse que aqui não é um restaurante. Ei, tem como ver aí com a dona da casa, Cato, se ela faz rodízio de sushi, se ela vende? Não vende, meu filho, ela é minha mãe, ela não vende sushi não. Mas não é fushi, né? É sushi que é uma comida japonesa que eu queria levar o pessoal aqui do Bolsa Família pra comer. Pois pronto, ela não vende não. Aqui não é um restaurante japonês, aqui não vende comida japonesa. Se alguém deu esse número pra você, esse endereço pra você, deu errado, colega. Ô colega, mas aí já foi restaurante japonês? Foi não, nunca foi restaurante não, aqui não. Ô Cato, eu só tô perguntando que eu tinha prometido levar o pessoal aqui pro Sofias e não comer nem ovo hoje, mas parece que você tá tão nervosa, eu não sei porquê. Ah bom, não, não tô nervosa não é porque você tá insistindo com coisa que não existe. Não, mas o que tem aqui na lista, o cadastro que tem é de vocês como restaurante nesse cadastro. Sim, um cadastro... mas um cadastro de quem, meu filho? Eu não tô lhe entendendo. Eu já não tô lhe dizendo que aqui não é restaurante. É, você é restaurante japonês, tu tá fazendo... O nome da tua mãe é Kyoko, né? Que ela é japonesa. Não, é não, ela não é japonesa, nem chinesa, nem inglaterrense, não é não, tá bom? E se você insistir perguntando, eu sei qual é o número de onde você tá ligando e vou lhe denunciar a polícia, tá bom? Tá preocupado e não ligar mais! Aí ligatou! Ai, minha mãe! Uma bicha estressada, né? Meu menino! Eu sou querendo assim comprar um sushi e o sashimi! O peixe que é usado é o salmão! Hã? Salmão! Salmão! Deixa eu ler de novo! Bota a sardinha mesmo! Bota a sardinha mesmo! Homem! Homem! Alô! Ei, Cato, eu passei na frente, é restaurante mesmo, que a caatinga de peixe é grande, viu? E foi! Por que você não vai, por que você não vai, é chamar a sua mãe, seu filho de uma mãe, hein? Seu c******o! Ei, me respeite, viu? Me respeite não, e por que você não respeita primeiro, seu c******o? Vá se lascar, seu filho de r******o! Ei, Cato, é que mão banha! Respeita o cliente que eu tô querendo aí pra gastar! Quem é que tá falando? Não se identifica, hein? É você! Deixa eu te dizer o que tá fazendo, é o que tá falando! Ei, tu também tá fazendo isso? O teu pescoço tá pura traíra! Vá, vá se lascar, senhora da p******o! Ei, diga o sinal que cê me conhece, viu? E eu te conheço, filho, não é? Eu quero conhecer você, fazer ela me matar! Queria ver dizer isso na minha cara! Você vai aprender a respeitar, cabra safada! Respeito, viu? Vai arrumar o que fazer, cabra safada! Ei, parece que tem um sushi pôde embaixo do teu chuvaco! Vá, vá se lascar, senhora da p******o! Vai tomar um banho! Ei, seu bandido, seu bandido! Não diga isso pro meu filho não, viu? Ele é o tão excelente! Semana Grande! Vou logo ligar agora pra... Mais longe! Exatamente, doutor! De que força! A medida é toda! E é o... E que lata! Imagina! Você quer encomendou uma brisca? Brisca e quieta? Hahahaha! Alô! Quem tá falando? Você quer falar com quem, meu amigo? Ah! Com Dona Marleide! Aí sobre a bicicleta! Bicicleta? Sim! É da casa do Dona Marleide? É, senhor, meu amigo! Quem que eu chamo ela aí? Você tá falando com a esposa dela, do que se trata? Eu sei, meu! Posso falar com ela? Meu amigo, eu sou o marido dela! Fale comigo, por favor! Mas porque a bicicleta é pra ela! Pessoa física, entendeu? Meu amigo, você tá falando com o esposo dela! Quem paga as contas sou eu aqui, tá? Mas porque a bicicleta é rosa! É só com ela! Trata-se direto comigo, meu amigo! Que negócio é esse? Você gostaria se eu pedisse pra falar com a tua esposa? Tu é doida? Eu sei, mestre! Mas porque ela encomendou a bicicleta, entendeu? Certo! Mas nós não compramos bicicleta nenhuma, meu amigo! Mas nem nós não! É ela! Você tem como confirmar aí com Dona Marleide? E tu vai insistir, meu amigo! Eu sou o marido dela! Eu só tô dizendo que tudo quem faz as compras aqui sou eu! Ah! Tá? Eu tô achando esquisito isso aí! Eu também! Como... Qual é a loja? É a loja virtual! Na internet! Ela encomendou uma bicicleta de fibra de carbono! Era o vinte e nove com borracha reciclada! E o quadro feito de garrafa pet por onze mil reais! Tá! Então desfaça essa compra! Porque eu lhe garanto que ninguém faz uma compra desse valor aqui! Até porque a gente não tem condições, meu amigo! Mas... Mas você não quer nem confirmar com ela? Não! Porque eu não te garanto que não! Ela é minha esposa, porra! Ô! 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 Amigo réu! Desculpe me meter, mas será que ela não tá fazendo uma compra sem você saber? Não existe isso, meu amigo! Pare com isso! Não tem vez, né, amigo réu! A pessoa pode comprar, pode dar conta da pessoa! Tá fazendo um mistério! Ou então vocês assim não tão podendo pagar e fizeram uma compra no valor maior que pode, entendeu? Meu amigo, ninguém comprou porra nenhuma. Meu amigo, até porque a gente não tem condições de pagar 11 mil reais, rapaz. Que negócio é esse, camarada? Mas mestre, cê sabe que a gente pode facilitar, né? Não tem facilitação, mano. Eu tenho moto aqui em casa. Tenho três motos aqui pra quem eu quero bicicleta. Mas ela é toda de garrafa pet reciclada, catada durante o carnaval, entendeu? Pode ser do c****** que for, meu amigo. Não existe isso. E por que a senhora tá tão irritado, hein? Porque você tá insistindo, meu amigo. Amigo, é que eu tô ligando uma compra de uma bicicleta dessa reciclada com alarme. Ela vem blindada e com farol de milho. De fato, você tá dizendo que não é vocês? E eu tô lhe dizendo que nós não fizemos isso. Desfaça esse negócio que não existe isso. Você vai ficar no prejuízo, que nós nunca pedimos. Tem alguma assinatura aí? É, por isso que o Brasil tá quebrado, viu? Um cara de pessoa como vocês que compra as coisas sem poder pagar. Olha, ô fudido, eu não comprei nem o c****** que vai tomar no teu c******. Ah, ô fudido, eu não comprei nem o c****** que vai tomar no teu 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 c******. Tá entendendo? Não existe bicicleta nenhuma. Inclusive, ela tá no outro celular aqui comigo. Esse celular é pago? Entendeu? Você ainda vem falar um bocado de coisa pra mim, meu amigo. Meu amigo, eu não tô dizendo nada de manhã. Eu tô querendo só o dinheiro. Que dinheiro que tu quer, meu amigo? Que não tem nenhum c****** que ninguém comprou bicicleta porra nenhuma. Tu é doida? Eu tô acabando de falar com a minha esposa, cara. Será que eu não comprei uma bicicleta pra dar de presente pra alguém, hein? Só se for de presente pro c******, mano. Você é outra pessoa que você nem conhece, especial, entendeu? Meu amigo, bora acabar com essa fuleiragem. Não ligue mais pro meu número, por favor. E a bicicleta, hein? Mete no c******. Da Nero, o 29. A Nero, o 29 é grande. Que coisa, joia. Tem mais, não é? Por isso que eu não vou ligar de novo. É, 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 você que não quer afinal de contas. Amigo, eu consegui um desconto em consideração, dona Marley. Vamos ver aí, pra que tá com esse desconto? Não tem desconto. Eu não quero nada. Ninguém comprou nada, tá? Eu tô falando com a minha esposa e acabou, sim. Mas homem, eu deixei de vender. Porta pessoa, eu guardei pra vocês. E que diabo que tu tá me insistindo, rapa? Para com isso. Eu não quero bicicleta nenhuma. Eu não quero comprar nada, meu irmão. Mas leve. Porra, você tá me tirando do sério. Mas aproveita. Essa bicicleta vem sem cela. Só com cano pra você sentar. É, mete no c****** da tua mãe e da tua mulher. Mas essa é masculina. Não, pode no c****** da sua mãe, da sua mulher, da sua irmã, do c******. Amigo, então não esqueça. Eu não vou mais vender pra você, não. Então vai procurar pegar um tiro na cara pra ver se tu leva o c****** de negócio. Pai, tu me respeita. Respeitar por quê, velho? Que que tu quer? O que que tu compra é só bicicleta. Eu lá quero porra de bicicleta, c******. Ela vem com um vibrador na cela pra tu relaxar. Mete no c******. É, é mesmo. Você me pôs a mais tudo. Eu na cela. Bregadinha, como são? Ih, ué, ele riu. Bregadinha, como são? Ô, 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 agora o Brasil, pera, eu vou ligar pra Wilson. O Wilson? Ela nasceu com confiança, confiança. Não se compra, é confiança, se conquista. Exatamente. Será, hein? Será, hein? Alô? Ô, Ô, Wilson, tudo bom? Tudo bem? Wilson, a gente faz parte do Instituto, confie em mim e não se preocupe, que a gente tá fazendo um levantamento em todo o país, sob o nível de confiança do brasileiro, um no outro. Como é que as pessoas vivem hoje nesse mundo de tanta violência e desconfiança e traições? Aí eu pergunto ao senhor, o senhor confia ainda facilmente nas outras pessoas? Numa parte eu não confio mais em ninguém. Puta! Por que eu não confio? Pelo que eu estou vendo aqui pelo meio do mundo, não está ninguém confiar mais em ninguém, não. Mas nem nos amigos, o senhor confia ou isso? É, mais ou menos eu confio, naqueles que eu conheço mais eu confio. Mas desde que o senhor conhece mais, seu Wilson, o senhor colocaria a mão no fogo? Não, botaria a minha mão no fogo por ninguém mais. Não, mas não estranha assim como eu chegasse pedindo dinheiro emprestado, se o senhor conheceu, o senhor confiaria? Ah, claro que não. Mas mesmo se fosse dinheiro pouco, o senhor confiava? Não. E aí eu sei que é coisa, o senhor confia mais em homem ou em mulher? Rapaz, eu confio mais em homem. Mas se esse homem que o senhor confia, que vai estar em cima da mulher do senhor, o senhor flagrante, o senhor confiava mais na versão da mulher ou na versão do homem? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Puta, hein? Não. Seu Wilson, se chega uma mulher bem novinha assim, dos seus 20 anos, numa bicicleta, um short bem curtinho, um top, escutando funk, cheio de tatuagem, parar assim perto do senhor e disser que lhe ama, você acredita? Não, essa é que eu não acredito. Mas o Wilson, por quê? Porque eu não acredito. Mas o Wilson, essa mulher novinha, ela pode ter achado o senhor simpático, realmente, e assim, ter gostado do senhor, o senhor não confia nela, não? Não, meu amigo, tá bom o papo, vamos desligar que eu tenho o que fazer. Ponto, só o último então, Wilson. Eu tô aqui comigo, meu ex-presidiário, é o Tito Bengala. Aí ele poderia ir dormir na cama com o senhor, porque ele tem medo de dormir só. Varei, tiro da mãe. Você confia ele dormir aí com o senhor de confinha, sem fazer nada? Rapunha no c****, isso é vergonha. Confia botar aqui de bengala, só de cinela dentro da sua rede. Vai botar no c**** da sua mãe, fila da p****. Fala de confia, não é o senhor? É, o senhor, o senhor, por dentro do senhor, fica com o senhor, não vou mais rir da minha. Ele não tá rando, ele tá de cinela. É o quê, tio, o quê? Homem, 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 homem. Alô? Ô, minha senhora, tudo bom? Quem é? Sou eu. Ei, confia que o Tito Bengala dormi na cama com você e o Wilson, ele sobe boné. Vai tomar no c****, filho de uma p****. Deixa a conta chegar que eu vou pra delegacia, viu? Eu não faço isso não. Posso, deixa a conta chegar que eu vou pra delegacia, seu filho da p****. Ei, pega na arma do delegado, pode confiar. Vai tomar no c****, fresco. Hã? Vai, deixa assim, vai gastar o telefone dele. Vai gastar lá. Ei, confia em mim, vem com isso aqui em casa, que o Tito Bengala tá aqui, vem. Você tá fatado chamando pra cá, rapaz? Quem é que você quer chamando pra cá? Não, eu tô chamando pra cá, rapaz, não. Eu vou arrachar seu telefone, eu vou... Eu vou... Quem é você, viu? Ei, me desculpa aí, confia em mim, eu tava só brincando. Brincando o quê, rapaz? Que brincando que nada. Eu me pedi de domingo, eu não vou chamar mais ninguém pra cá, né, nem o Wilson, nem ninguém daí, viu? Se você chamar de novo, eu vou... Eu vou... Eu vou... Vasculhar a cidade onde é que você tá telefonando, viu? É, é que você ligar daí pra mim, é por isso que eu retornei. Quem foi que ligou pra você, rapaz? Que conversa é essa? Foi o Wilson. Ele disse que você teria dormido de conchinha com o Tito Bengala. Acaba sem vergonha. Dá as costas pra ele, pode confiar. Safado. Começando logo, moído, leriado, é o seguinte. Ah, é, é mesmo. Eu vou ligar pra que eu marco. O que é? Eu vou dizer que ela vai ter que sair da casa, que ela construiu a casa dela num terreno que não é dela. Isso, atualmente. Uma coisa bacana, né? Você construiu sua casa no final, senão aqui é o terreno do Wilson. Isso aí, é. Tá como... Ah, é, ah, é. Mas, e... Alô. Alô, quem tá falando? Quem fala? É o Dilma, é, que tá falando? É. Dão Dilma, meu nome é Chico Empanelado, eu sou fiscal de obra e eu tô ligando pra informar que a casa da senhora foi construída num terreno errado, né? Peraí, eu... Num terreno errado, como? Que a senhora construiu num lote errado. A senhora queria que a gente entrasse em contato pra resolver esse problema, não é isso? Que problema? Da casa que a senhora construiu num lote errado. Não, não, você tá se confundindo. Mas, dona Dilma, quem fez essa reclamação foi a senhora mesmo. Como é? É a mesma, você se enganou. Só se alguém ligou por mim, não é eu não, é outra pessoa. Aí como foi? A senhora construiu a casa e só no final foi notar que tava no terreno que não era da senhora, foi? Não é eu não, moço, o senhor tá se confundindo. Oi? Ah, gente, alguém pode até lhe dar meu nome. Agora que isso é eu, não é eu não. O senhor pode vir aqui na minha cidade onde eu moro. Dona Dilma, eu acho melhor a senhora não tentar negar, tá entendendo? Moço, eu não tô tentando negar não, a casa é minha. Como é que eu vou negar? Negar o que que eu vou negar? Poxa, eu vou me aqui insistindo que é uma casa que eu fiz num terreno errado e que ela... Tá louco. Ô, pessoa da casa, eu posso falar aí com dona Dilma? Que casa? Essa casa aí que vocês moram foi construída num terreno que não é dela. Ela ligou pra tentar resolver esse problema. O senhor disse seu nome. Ô, moço, tchau, não tem tempo a perder nada pra eu procurar o que fazer, viu? Ô, eu tô tentando resolver o problema de uma casa construída num terreno errado e o senhor fica com ignorância. Que cara? Se ela não tem casa nenhuma construída, como é que ela construiu o carro no terreno errado, moço? Não, mas foi uma casa de cachorro que ela construiu errado, entendeu? Ah, o senhor, pra mim, faça uma garapa, viu? Não, sua casa de cachorro era pra você morar, era? Ah, menina, não era pra mim, era pro senhor e sua família, né? Eu boto armador de rede pra você morar dentro da sua casa de cachorro. É, dá, 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 dá pra... Seu abestalhado, ignorante, vai procurar o que fazer? Tu vai roer osso nessa casa? Ai, eu tô gravando tudo, mas o que o senhor tá falando, se o senhor quer saber? Ah, você me respeita, viu? Ah, eu me respeito, senhor, vai procurar o que fazer, viu? Tchau, eu vou chamar a minha irmã aqui, que é policial, pra me falar com o senhor, isso sim. Ah, mas eu sou doido pra ter um cunhete policial. Tu tá tomando é de concepcional? É, eu... Isso é opcional. É co-opcional, pra não ter filho. É o quê? Pra não ter filho. Como é que chama o remédio? É, isso é opcional. Não, isso é co-opcional. Muito bom. Não, 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 não. É, eu mesmo não vou ligar mais de novo, não, não vou nada, pessoal. Liga, 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 liga. É uma casa de cachorro, né? Deixar. Cuidado. Alô Oi, Dona Viama, e o negócio do terreno, hein? Vá se com uma porra, que terreno, vá O da senhora Ai, você não tem paciência, irmão Eu não vou, eu não vou ligar de novo Liga, 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 liga Ô, pegada de amostra Mãe, cuidado com o terreno da senhora Esse lote Opa, como é que vai ficar o terreno de casa, hein? Terreno de casa? Sim, eu não fiz uma coisa pra eu dormir, mas você? Eu falei, mas foi a mãe Eu posso plantar minha mandioca no fundo do seu terreno? Vai plantar batata, vai? Ah, batata dá muita burra Ei, vamos falar sério, o terreno, hein? Eu tô sabendo lá de terreno de porcaria, de casa onde? Oi? Eu nem sei que diante de terreno é esse, tá falando? Vai tomar banho, vai? Tô nem cagado Vai caçar serviço, rapaz Vai caçar o quê? Vai caçar serviço, irmão? Ô, nada, eu tô cansado Não tem que fazer não, hein? Tô trabalhando, você fala em baixo, viu? Eu falo alto, do jeito que eu quiser Tu dá cheio daquelas mulheres bem facinhas Sua mãe, sua vagabunda Ah, não fala assim com sua sogra, não, viu? Quem é que quer falar, meu amigo? Ô, meu, não sinto a merda, não Eu quero conversar o seu particular Que eu e sua mulher Ô, rapaz, fala comigo, seu merda Se você quer falar comigo Não, quer falar com sua mulher Porque ela liberou dormir nos quartos dela Vai cagar, p***, que pariu, rapaz Ô, bicho racionou Mencionou a senhorinha pro momento, olha Ah, Maria, já, ela pode estar sem bicho Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão Começando de conforto Vou ligar lá Vou ligar lá a medida toda Vamos ver o que pegar Será, hein? Será, hein? Eu vou ligar pra Ursula Dizer que ela foi excluída Que vale a pessoa pra contar o dinheiro, né? É o dinheiro de roubo Ela tem que contar o dinheiro Alô? Alô, dona Ursula É Dona Ursula, é só o dinheiro Que a senhora vai contar pra gente A gente teria mesmo saber Se a senhora tem experiência em contar Contar? Oh A senhora já fez algum curso Tem experiência em contar dinheiro? Eu não tenho dinheiro pra contar, não Não é porque a gente não combinou Que ia deixar o dinheiro aí pra senhora contar? Pra mim contar? Sim Por que que eu vou contar esse dinheiro? Ah, agora não pode ter ninguém aí não Na hora que a gente for deixar o dinheiro Porque isso não é perigoso, entendeu? E pra que, que negócio é esse que não tem ninguém só eu? Porque é muito dinheiro A senhora tem que ter concentração pra contar e não errar, entendeu? Não tem que ter, são 12 milhões Ah, Maria E a maior parte tem moeda Eu sei que é dinheiro demais De onde esse dinheiro? Ah, foi de um negócio aí, negócio no roubo Que o pessoal fez aí, negócio Agora foi de um banco, entendeu? Não se preocupe não Porque o pessoal não pode aparecer E quer que a senhora conte Tá bom, já tô desconfiada desse negócio Mas não desconfia não, dona Úrsula Senão o pessoal vai saber que é parada errada, entendeu? É parada errada? É, seu negócio é sério Mas tem umas enroladas pelo meio, sabe? Alô? Alô, quem fala? Eu filho da mulher que tava no senhor Ô, vamos ver Até a gente deixou a sentada aí com dona Úrsula Pra levar o dinheiro aí pra ela contar, sabe? Sim Aí tu aproveita, tá sem fazer nada Aí tu ajuda ela a contar também Pra ser mais rápido Ei, cê pensa que a gente é otário, é? Eu tenho? Cê pensa que a gente é otário, é? Não, eu tenho certeza Ih, meu rato, mano É, pois Apoio, acolhe aí Apoio aí e conta aí Cê vê um negócio bom Diz pra contar dinheiro Exato, homem Uma crise que essa pessoa não tem Cê sabe como Eu não vou ficar de novo, não Lê, 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 lê Ah, esse tempo que já perdeu, ela já tinha contado mil. Mas você não fala seu nome? Meu nome é Manuel. É Manuel da onde? É Manuel, aquele que rasgou o teu anel. Ah, foi rato maluco, filho de r****. Eu ligo de novo. Eu ligo mesmo? Pegou detrás de um tonel. É o que rasgou o teu anel. Finge ali, fome. É o que rasgou o teu anel. Manuel é aquele que te pegou detrás de um tonel. Oh, que manha, pessoas culambas. É, meu filho, não é que não. Não é verdade, eu vou lugar de novo, não é? Mas você não acha que o seu filho não tem mais idade pra tá ouvindo tanta coisa? Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Alô. Opa, a senhora também vai contar o dinheiro com o Úrsula? Quer contar o dinheiro? O Úrsula diz que o confrinho da senhora é grande e cabe um milhão em moedas dentro. Tenha vergonha, seu bandido. É você que esconde moedas dentro do rabo do gato, é? É você, seu... Seu corno safado, seu viado. Hã? Tenha vergonha, seu bandido. Hã? Você é um bandido safado, atrevido. Hã? Eu sei quem tá falando, viu? O seu bandido. Bandido, não. Você é. E é, não. Você é cachorro safado, bandido safado. Respeita a polícia, viu? Você é safado. Respeite quando lhe der pra casa das pessoas, viu? A senhora vai contar o dinheiro do roubo? O dinheiro da p*** que lhe pariu, seu corno. Ai, não diga isso pro mãe não, que ela é pensionista. Ela pode ser o que for. Ela é uma rapida safada. É a mãe de um corno safado, viado safado. Viu, você é depravado. É tu que tem a poupança frouxa, é? Sua mãe e você, seu fresco. A minha dor é o chavinho. Agora, o deputado é famada, mulher. Horrindo, velho. Pegatinha solução. Pegatinha solução. Continuando a pressão. Aqui é de com força. A medida é toda. Eba! Eu vou ligar lá, gente. Vou ligar lá. Eu vou ligar pra Nilzete. Nilzete, mamãe sabe não que o negócio é sério. Eu vou ligar pra ela. Diz que ela pega, ó. Será, hein? Sabe qual é o assunto? Qual? Mas eu não sei se eu ligo. Sim! Vamos ver se pega a Nilzete. Vamos. Eu vou dizer o seguinte. Ela deixou uma conta em aberto. Exatamente. Em aberto, num hotel aqui em Nova York. Você sabe como. Nova York, eu vim pra cá. Onde fica em Nova York, é isso? A capital de Nova York é Los Angeles. Ah, é? Onde? 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 Oi. Alô, Nilzete? É. Dona Nilzete, aqui é do Hotel Califórnia, em Nova York. E eu tô ligando por conta do final de semana que a senhora veio passar aqui e deixou a conta em aberto. Não sou eu, não, senhor. Eu nunca saí daqui pra passar final de semana em hotel. Dona Nilzete, eu só deixei a senhora sair aqui do hotel em Nova York, porque a senhora tem cara de rica. E soltar coisa que eu não sei nem por onde fica Nova York. Mas a senhora não veio aqui a negócio? E eu? Sim. Nunca andei pra ser por hotel, meu irmão. E como é que no quarto a senhora tinha doze garrafas de champanhe? Virgem Nossa Senhora, nem bebida eu bebo, meu irmão. A senhora solicitou aqui duas limousines com motorista Tete Solá e Gogoboy? Não existe, minha Nossa Senhora, Nossa Senhora do desterro. Pode tirar isso aí de meu nome que eu nunca andei pra ir não, meu irmão. Vá atrás da pessoa que fez isso. E o paté de fígado de pato que a senhora pediu? Não, senhor, nem conheço. Mas, Dona Nilzé, eu conselho a senhora, a senhora ficou na suíte presidencial, saiu daqui de Nova York, sem pagar a conta. Não, senhor, não sei nem o que é. Mas a senhora não pediu pra guardar duzentos mil dólares no cofre? Olha, senhor, eu nunca fui pra lá de Nova York, nem muito, eu coloquei muito e passou por lá, agora eu mesmo não. Mas, Dona Nilzé, que a gente não teve que instalar uma piscina dentro do quarto da senhora que a senhora exige, viu? Eu não, senhor, isso aí é uma loucura. Minha preocupação não é nem a diária, viu? É o tamanho do toalete que a senhora obrou num vaso de porcelana e entupiu a privada. Senhor, olha, eu não fui pra aí, não. Eu nunca fiz nem loucura que fizeram, porque eu nunca fui pra vender aí. Geraldo Encanador cobrou cinco mil dólares pra desentupir a privada, viu? Olha, você me respeita que é melhor, porque eu nunca fui pra vender aí. Você quer tomar gosto, é? Pois eu vou passar aqui, ó. O que tá falando aí, rapá? Ô, me faz falar. Fala aí o quê que você quer, rapá? Amiga, eu tô com a privada entupida aqui por causa de Nilzé. Respeita minha mãe, desgraça. Por que que não veio aqui, mano? Olha, a senhora já saiu aqui do hotel sem pagar. Que passou o seu hotel nada, filho da p***. Daí é pra tua mãe, seu Freixo. Ela deixou o marinheiro, que era um monte, sabe? Eu me li. O implotex. Ficou uma jaga assim, sabe? Deu dois paixinhos de valsa, cumprimentou, desceu e depois subiu. Tem o toletex e tem o implotex. Ela entrou na mamãe lá no... Doido, é doido. Vou entupir a privada. Vai dentro, come. Aquilo, a pessoa que é real cercada. Aquilo a gente tem que fazer uma cesariana. Tá muito grande, tô lendo. Olha ali, eu não rei. Eu não vou lugar de novo, não. Lê, 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 lê. A cercada é um monte, fecha o caiaque. Homem, homem, homem. Homem, homem. Homem, eu vou querer o dinheiro da faxineira que só desentupiu teu leite de nilzete com cabo de vassoura. Puxa teu veneno aí sossegado, mano. Segura, parceiro. Oi? Tá vacilando, é? Eu tô? Empurra de caralho de faxineiro nada, rapá. Não, a faxineira viu o urso aqui pra descer o cocô dela. Segura, meu irmão. Teu veneno aí, doido. Então tá interditado por causa da fese dela. Tá vacilando, fio da p***, é? Precisa fazer uma cesárea, viu? Desgraçado. Fica brincando pra te ver. Homem, tem calma, viu? Tem a calma é o c***, mano. Tu é louco, parceiro? Eu tô? Tu gostava se eu te ligasse pra tua mãe e falasse essas ideias, mano? Minha mãe não abre desse jeito, não. Tô é vacilando, louco, fio da p***. Tu vai ver, desgraçado. Eu quero ver quanto dinheiro que o nilzete passou final de semana aqui e entupiu as paredes. Ah, final de semana é o c***. Manda o diabo pagar ela aí, meu irmão. Segura teu veneno, doido. É uma cobra, é? Qual é? Tu tá vacilando, desgraçado, é? Esse veneno da cobra tá na tua louca. Fica brincando pra te ver. Brinca, desgraça, brinca. Fiz pão de cobra. Miserável, queria te conhecer que tu ia ver. Fica brincando com o comando. Ai, que ignorância. Que ignorância é o c***, mano. Tu fica falando essas ideias, essas ideias tu é louco, parceiro? Ah, mas vai ter você e o comando tá comigo. Pode ser até o diabo, mano. Brincou com minha mãe aqui e o bagulho fica louco, véi. Tô? Tá entendendo? Rapaz, eu tô em Nova York. Nova York é p****, tua p****, desgraça. Tu tem que trazer uma enxada aqui pra entorar o tamanho do barro que tua mãe roubrou aqui. Era pra você ter ligado era pro celular, mano. Tu quer o número do celular? Tu quer? Pra te ligar pro celular pra me pegar aqui um número bacana. Tu viu o tamanho do bacana que ela deixou aqui? Tu respeita a minha coroa, louco. Ela deve estar ruim dos sombos, viu? Que negócio aqui tá feio. Manda ela vir pagar a conta. Pagar a conta é o c****, não trabalha pra vocês aí não, mano. Tá amarrado. Deus mil euros. Ela trabalha aqui pra entupir o resto dos banheiros. Desgraçado, eu queria saber onde é que tu morar, filho da peste. Que tu ia ver, miséria. Vou mandar te buscar. Pois quando vier me buscar, pega o dinheiro pra pagar as bebidas dela aqui. Ah, pro inferno, desgraçado. Filho do maio, tua mãe que bebeu aí essa desgraça aí. Eu falo tua mãe. Puxa teu veneno aí, louco. Segura teu B.O. Desgraçado. Ai dentro. Ai dentro, seu pai. É seu pai, sua mãe. É... 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 Pegadinha do Luzão. Pegadinha do Luzão. Eu vou ligar agora, já recebi aqui. Vamos ver se é pôrpeiro. Se pega. Se é os pés da burra. Eu vou ligar pra rua, conhecido como coqueirinho. O quê? Pra se pegar. Mas, eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Eu vou lhe dar pra Rui toqueirinho, dizer que tem duas motos pra vender, ele compra motos, carros. Olha, ele é... Vê se ele se interessa, tá ligado? Ele é mijolou. É isso, não, é comprador. É que ele trabalha na assinó, pra derreter. Diga. Rui? Hã? É Rui? É. Tá ocupado agora ou é Rui? O que era? Não me diga, tá ocupado ou não? Que você é com a minha vida, meu amigo? Diga o que você quer, que eu digo que é você? Então, eu conheço você, homem, eu só o olho e conheço. Então, diga o que você quer, meu amigo. Ah, eu devia ter dito desde o início já, porque eu não sabia que era você. Eu posso dizer pra você se não conhece você? Dizer que na minha vida sabia que eu não conhece você? Não, eu entendo a sua preocupação. Você não precisa saber o que eu quero, meu amigo. Não, é porque é o seguinte, Rui, eu tô com duas motos pra vender, aí eu tô lhe ligando pra ver se lhe interessava. Se for, se for direito, agora se for arrumar, se for errado, não quer não, agora se vinha direito, com tudo direito eu compro. Eu não preço a compra, agora eu quero saber se é direito. Eu posso aí, se você quiser pra lhe mostrar. Traga as motos pra cá, se for direito eu compro, agora se for errado, não quer não. Mas, se eu prego assim, mais ou menos no valor de quanto? Que ano é? É dois mil. Dois mil, é em dias? Tá tudo em dias, tá? Partida simples. Completa, mas a bicha é boa, né? Se tiver direito, é. Eu vou me dizer outra coisa, eu contestar valendo um gol. Dois mil, dois mil, um, zero, 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 é extra. Dois mil? Hum. A base de treze mil, cada dois mil. Foi comprado o gol, a dona morreu, mas aí ela tá, o filho dela tá vendendo. Já porque, já porque é carro de quem, ela morreu, rapaz. Mas ela não usou o carro, não. Eu sei, mas aí a documentação pra passar, não dá pra passar, não é? Já a pessoa morreu. Mas o filho dela tá vendendo, o carro era no nome dele, ele tá querendo vender. Se, é, se vier lá pra cá, se eu tiver direito, eu compro. Se for errado, eu não quero não. Porque a pessoa morreu, tem que fazer inventário, pra reconhecer esse tipo de todo mundo, eu quero saber isso. Eu vou dizer, eu não quero nada de você mais, não, tá bom. Por que, Rui? O que está acontecendo? Porque eu não quero, esse negócio complicado eu não quero não. Eu não tô comprando nada mais, não. Escuta, eu vou, eu quero tirar uma dúvida com você. Diga. Eu posso passar aí, que é melhor falar com você pessoalmente, eu posso sair? Pode. Aí é coqueirinho, né? Hã? É Rui coqueirinho, né? Ai, dá o c... Coqueirinho? Eu tô muito bom mesmo, então, pra as coisas. Rui coqueirinho, né? É, mamãe. Eu não vou dar de novo, não. Fala, Luzio, parece que tá levando só aqui na língua, né? É, homem. É, coqueirinho. É, coqueirinho. É, coqueirinho. Homem. Coqueirinho. Homem. Homem. Aprendimento, isso. A mãe nem não... Diga. Ei, coqueirinho, vai querer o gol? Eu quero que... Sua mãe, suas irmãs, sua mulher, filho de rap... Rapaz, desse jeito tem como fechar negócio. Venha pra cá, rochado. Você não é rochado? Desse jeito tá difícil. Venha pra cá. Desse jeito eu não vou querer vender mais nada. Venha pra cá, você não é rochado, você é rochado de nada, seu c... Coqueirinho. Filho de rap... Coqueirinho. Você é de nada, seu c... Venha pra cá. Coqueirinho. Você é de nada, fuleiro. É assim que você trata os clientes, né? Você é um filho de rap... Corno. Fresco, viado e tudo mais. Coqueirinho. Cozura de parte, coqueira. Tu vai, cara, só o que fazer, rapaz. Vai olhar aqui o som da fazenda, rapaz, que ela tá coqueirinho aí por aí, rapaz. É coqueirinho ou coqueirão? Ai, dá uma coqueirinho. Mas você tá incomodando os outros, rapaz. Deixa você ser fuleiro, rapaz. Eu vou importar as mães do seu coqueirinho. Não é de nada, rapaz. O que é homem vem de pessoalmente, não vem que me enganar, rapaz. Tu é um fuleiro, rapaz. Sabe que todo mundo é um ladrão fresco, sabe o quê? Fuleiro, macoelha aí sem vergonha. O outro vem de cara a cara. É o quê, homem? Você é um fuleiro, um pacuílha aí ladrão, safado, rapaz. Que fita? Um trambiqueiro. Você é de trambicar o povo. Coqueirinho, eu sou seu cliente. Coqueirinho. Coqueirinho. Ah, dá uma coqueirinho. Mas você tá incomodando os outros, rapaz. Deixa você ser fuleiro, rapaz. É coqueirinho das práticas, meu filho, é trambiqueiro, mas você... Eu por isso que eu não vou te amar, já não tava comprando. Quem é? Quem tá falando aí, quer? Quem é? Cadê o Rui, coqueirinho? Chame eleito que eu quero falar com ele. Quem? Coqueirinho. É, filho de rapaz. É o quê? É, filho de rapaz. Chame aí, Rui, coqueirinho, chame. Coqueirinho, coqueirinho é a p*** do meu p***. Ele é coqueirinho. Você é, seu freio. É, coqueirinho. Vai tomar no c***. Por que o nome dela é coqueirinho? Ela é coqueirinho, né? Seu f***. Ah, se eu for aí achar coqueirinho, eu vou dizer que você tá escondendo ele, viu? Você é que rachar um jumento pra desempenhar seu c***, seu filho de rapaz. Cadê, coqueirinho? Coqueirinho é a beira da minha p***. Ah, o nome dela é coqueirinho, manda as orelhas, né? Coqueirinho é p*** do meu p***. Vê as p***. Ah, gente, fale bem. Você liga pra minha casa passando trote, viu? E quando acabar ainda remandar, eu falar baixo. Falar baixo o que, cachorro? Ah, por que o nome de f*** é coqueirinho, hein? Cachorro, tenha vergonha. Como coqueirinho, chame? Coqueirinho tá na p*** do meu p***, vagabundo. Você também é coqueirinho? Seu cachorro. É isso. Seu filho de rapaz. Repita. Seu ch*** da minha p***. Cozorinha também parece p*** coqueira. No seu p***. Grande e grossa. Ai. Seu coqueirinho. Acaba a ser vergonha. Cozorinha também. Seu vergonha. Que é ch***. F*** de rapaz. Me dê respeito. Dá respeito você. Você que não tem vergonha, cachorro? Que fica ligando pra minha casa e dizendo as putarias que dizem. E me dizer que dá respeito. Dá respeito você, seu fila de uma p***. Oi, mano. Oi, mano. Chama você turma, mas eu não sei o que. Pegadinha do musdão. Pegadinha do musdão. A hora, a hora que o Brasil paga na mão disso. E no país, já sabe. O Brasil. O Brasil inteiro. Vindo agora, fuleiro. Já pega a guia. Eu vou ligar pra Regina. Ela tem o cabelo branco desde de novo. Ele pega a ar. Quando chamam ela de coroa. Isso, isso, isso. Quando chamam ela de coroa, ela pega a ar. Será, hein? Eu vou dizer que ela é suspeita de falsificar a moeda de um raro. Será, hein? Homem, homem, homem. O Brasil inteiro. 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 Oi. Opa. Alô. Tudo bom? Tudo bom. É Dona Regina que tá falando? É. Dona Regina, eu tô ligando um assunto muito sério pra senhora e sigiloso. É sobre umas moedas que a senhora tá fabricando em casa. Fazer o quê? É sobre umas moedas. Não. Eu não tô fabricando moedas. Eu não fabrico moedas. Mas a senhora não fabricou umas moedas? Eu não. Nunca fabriquei isso, não. Eu queria contar, Dona Regina, com a sinceridade da senhora, pra saber como foi que a senhora conseguiu falsificar essa moeda. Não. Eu não. Só se foi outra pessoa. Mas eu não. Nunca trabalhei com isso, não. Não sei nem como é que faz isso. A senhora sabe que isso aí é proibido, né? Eu não sei se é proibido ou se não é proibido. Que eu não sei. Eu nunca ouvi falar nisso. Ó, a gente tá tão relato. Um ceguinho que a senhora deu pra ele uma moeda falsa e através dessa digital a gente conseguiu chegar até a senhora. Ô, mas eu não sei disso, não. Eu não entendo isso, não. Eu não trabalho com isso, não. Eu não sei nem o que é isso. Ó, Regina, eu tô querendo só orientar a senhora. Orientar não. Que você poderia orientar se eu estivesse fazendo, trabalhando com isso, com o inseto menos isso. Eu não entendo o que é isso, não. Não sei nem o que é isso. Ó, em vez de garotinho, disseram que a senhora tava até assim, chechando, roubando as moedas dos mandigos da rua pra falsificar. É, pra falsificar as moedas da rua dos meninos pra dar a tua mãe. Ó, tá vendo o respeito por minha mãe? É, é pra dar a sua mãe, que eu tava pedindo as moedas dos meninos na rua pra dar a sua mãe. Ó, eu tô com a moeda aqui que de um lado ela tem a cara, do outro lado é coroa, que é você. Eu vou levar aí, viu? Mesmo no p**** da sua mãe. É. Bota em finela. É o que? No p**** da sua mãe que ela tá precisada. E cadê as moedas que cê tá falsificando? Tá no p**** da sua mãe, só caro tudinho. É coroa, a tua moeda é um real, é? É, não, é uma p**** da sua mãe. Aí, mãe. A senhora, a senhora tem que andar com o contêngue. Não foi desviando, né? Eu tô precisando mesmo. Liga, 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 liga. Pessoal, tudo finésimo naquele escarrão. Homem, 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 homem. Oi. Ei, coroa, faz o que com as moedas? Bota no c**** da sua mãe. É muita moeda, só dá no buraco do teu cofrinho. Ih, é, meu filho. Enfie a moeda no c****, seu fresco. Repita a sua coroa. Ô, meu filho, enfie a moeda no c**** novamente. Ela repetiu porque ela é coroa. Moe, meu filho. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Ela quer imitar, eu morri. Exatamente. Essa coroa não tem instabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Ei, ei, o povo pegou a coroa. Coroa. Pegou a pressão. Homem, homem. Já tem de novo. Olha aí. Faz assim com a moeda. Olha. Homem, homem, homem. Olha. Alô, quem tá falando? É, essas moedas falsas, é de coroa, é? E da tua mãe ou da tua irmã? É moeda de um real, né? Pode ser de dois. É, se é de dois que é maior, eu boto no seu cofinho, né? Ou na sua, ou no c**** do seu. Pode até quando você acha quem bota no seu, mas primeiro que você bota no meu. É, fala embaixo. Fala embaixo de você, seu fresco. Ahn. Fala direito, seu fresco. Vai procurar fazer o sangue do telefone? Vai procurar você que tá telefonando? Ahn. Você que não tem o que fazer, seu vagabundo. Seu canalha, seu cachorro. Mas foi tu que ligou pra mim. Foi tu que ligasse pra tu quê, c******? Tu me liga aí qualquer telefone, tu sabe com quem tu fala? Seu fresco. Eu acho que tu foi minha ex-mulher. Sua ex-mulher o quê? Nojento, vagabundo. Ahn. Vai procurar o que tu fazer. Ahn. Eu acho que aí tem mais o que tu fazer. Porque tu tá ligando pra casa dos outros numa situação dessa. Nojento. Ahn, tu não sabe quem tá falando não, viu? Por que tu não identifica teu nome? Eu posso ser teu pai, tu não sabe. Ou eu posso ser o pai da c******? Te pariu, não? Ahn, se bem que eu conheci tua mãe, né? Eu vou que eu tô gravando tudo e é aqui que tu tá dizendo, viu? Eu não gravo não, apague só isso. Eu vou apagar já. Quem você tá querendo eu vou apagar. Tá tudo gravadinho aqui, viu? Apague. Vou tudo mostrar pra polícia, viu? Você vai apagar? Eu apago o quê? O fogo. Vou apagar quando eu mostrar a polícia, seu nojento. Tu também é coroa igual a revina. Aprenda a respeitar as casas do povo, canalha, safado, nojento. Seu engraçado. Diga seu nome. Identifica seu nome, seu porra. Não, não tá gravado aí no teu coração. É, mas tá tudo gravadinho o que você disse aqui. Viu? Tudinho. Mas eu não disse nada não. Você disse que era moedinha de um real. Tá tudo aqui gravadinho, viu? Ahn? Pra você aprender a respeitar as casas dos outros. Não vou apagar nada. Tá tudo gravado. Isso é mentira do regime. Não disse nada não. Mentira dela. O que você tá fazendo de otário, seu besta? Você tá pensando que você não é igual otário, é? Não, você não é otário não. Você é filho de coroa. Pois eu vou... Eu vou desligar agora. Quando a polícia chegar eu vou... Eu vou ligar pra polícia e vou mostrar pra eles, viu? Tchau. Vai mostrar teu cofrinho pra eles, né? Seu idiota. Seu fresco. Seu corno. Tchau. 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 Exatamente. É o seguinte. Eu vou ligar pra Maite. Maite. Ela é um pouco larga. Chamam ela de corpo de sofá. É que nem nada. Se ela pega... Será, hein? Eu vou dizer que ela... Será, hein? Eu vou dizer que ela encomendou muita polva. Foz, pavio. Tá me desconfiando que ela vai fazer alguma coisa. Vai explodir alguém, hein? Até a banana dinamita tem no meio. Olha. Oi. Vamos ver o que ela tá preparando. Aí eu olhei... Aí eu olhei... Lembrancinho que ia me chegar no presente. Eu me disse... Quer que tem uma camiseta minha com as frangas? Olha lá na minha loja virtual. Loja do moção.com.br. Ó, Maite, corpo de sofá, é uma monstra. Olha. Não indica, hein, moleque. É dessa... É da voz funerária. Alô. Alô, Maite? Sim. Tudo bom, Maite? Quem é que tá falando? Maite, eu sou o inspetor aqui do FBI. E eu tô ligando pra saber se a senhora tem experiência com essa conta de pólvora, pavio, fósforo que a senhora pediu. A senhora já tem experiência com esse material? Não, mas eu não pedi esse material, não. Ah, porque é o seguinte, como esse pedido de pólvora é muito grande, o departamento tá desconfiado que tem alguma coisa por trás. Não, porque eu não fiz esse pedido, nem essa reserva, nem esse resiste. Eu nunca vendi nem isso na minha vida. Mas, dona Maite, a senhora tem experiência com explosivos? Não, pior. Eu não sei nem do que se trata. Eu tô voando aí na sua conversa. Eu não sei de nada disso aí. Mas a senhora comprou esses explosivos, essa dinamite, pra que mesmo, hein? Eu não comprei, eu não comprei. Se tem uma compra aí no meu nome, não foi eu que fiz. Eu não sei nem quem é que vende isso, nem aonde é que vende. Eu nunca soube nem aonde é isso aí. Eu nunca vendi isso na minha vida. Olha, sua caixa de fósforo aqui tem 500. Qual a finalidade que a senhora quer com isso, hein? Rapaz, eu acredito que seja um trote, porque eu não sei nem do que se trata. Um trote? A senhora tá dizendo que eu tô passando um trote pra senhora? Ou pra você ou você tá passando pra mim, porque eu não sei nem do que você tá falando. Eu não sei nem aonde é isso, nem quem é que vende, nem como é que se vende. Eu nunca na minha vida nem mexi com isso. É, porque a gente tá desconfiado. Tem uma quantidade de fósforos desse, explosivos, banana dinamite. A senhora tem algum parentesco na Arábia e a gente fica meio assim, né? Agora eu quero saber quem é que tá falando. De onde é que tá falando? Quem é que tá falando? Dona Matheus, a senhora garante que não comprou essa esposa, né? Eu garanto que eu nunca comprei isso na minha vida. Eu queria saber quem é que tá falando. Então a senhora garante esse pedido que tem aqui com o seu nome aqui, não foi a senhora, né? Não. Se aí tiver meu nome, você pode cancelar que eu não pedi nenhum. Pois tá aqui, quer que eu leia? Leia. Tá aqui ó, pedido de granada explosiva para manter mais conhecido na redondeza como corpo de sofá, né senhora, né? É, eu acho que você tá passando um troto pra pessoa errada, porque eu nem apelido tem, nunca comprei isso aí. Ou você tá passando um troto passado pra você. Que pena, que seu telefone vai ficar aqui na Bina e eu vou saber quem é que tá ligando, quem é que tá falando. Aí eu vou saber bem direitinho. Mas corpo de sofá não mora aí? Não, pode ser que mora na ***. Mamãe... O telefone vai ficar na Bina. Mamãe, se ele ficar na Bina o telefone dele, como é que ele vai fazer as outras pegadinhas? Eu tenho uma pessoa querendo explodir. É perigoso, pão, frasco de foco. Exatamente, principalmente num dia de sol quente. Ixi, mas eu quero melhor voltar de novo não, né? Legal, 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 legal. Ele pegou o corpo de sofá. Olha ali. Homem... 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 Alô? Alô não, diga assim, da residência de corpo de sofá, tem que sentar em cima dela? Ah meu amor, isso aí não é resposta não, de onde é você? Eu sou de mamãe, cadê corpo de sofá? Tá na cada *** que me pariu. Respeito comigo, viu? Não, o senhor quer pra ter respeito comigo, viu? Você tá falando com o suplente do carimbador, chefe. Não, rapaz, de onde é você? Ah, tô não sabendo onde eu sou, depois vai pedir meu telefone, perguntar o tamanho do meu pé, se eu durmo nu... Meu senhor, eu tenho mais a respeito, eu quero saber de onde é o senhor pra ligar pra pumicha agora. Eu não ligo não. Vou ligar pra pumicha agora. Não, por favor, ligo não. Não, eu vou ligar agora pra pumicha, eu quero saber de onde é você, de onde é você. Eu só digo se você não ligar pra pumicha. Vou ligar agora pra pumicha, pra me pegar, pra saber onde é esse corpo de... Pera aí! Você tá dizendo que vai ligar pra pumicha? Mas vim tá ligando pra mim que eu sou casado, né? Não, o senhor pode ser casado, pode ser amancebado, pode ser corno, pode ser viado. Viado não. Pois, pois você pode ser o que você for, agora só que você me faltou com respeito, viu? Eu mesmo não, foi até a senhora que ligou pra mim. Quem foi que ligou pra você? Quem é que sabia seu nome? Eu tava cuidando do meu serviço, quando você ligou aqui pra casa, caba-se é vergonha. Mas eu não disse nada, eu só perguntei pro corpo de sofá. Que corpo de sofá? Corpo de sofá é sua mãe, sua mulher, seu pai, a p**** que me pariu, caba-se é vergonha. Minha senhora, eu vou dizer a Maitê que você não tem educação, viu? Educação minha tá debaixo do seu p****, seu filho de r****. Minha senhora, eu sou evangélico, o que é isso? O senhor pode ser, sabe o quê? Se o senhor pode ser um corno. O senhor não tem nada de evangélico, a cabocetinha muito é corno, viado, sem vergonha. Deixão sem vergonha mesmo. Ó, escuta, agora se o senhor me gaber esse telefone aqui, o senhor vai receber uma cadeia que eu peguei o seu número aqui no meu telefone. Ó, pode esperar que a polícia vai chegar já aí, viu? Ô, 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 apague meu número, eu não vou lhe dar mais não. Apago de jeito nenhum, não apago. E nem ligue mais pra cá não, eu vou pegar você na sua casa, caba-se é vergonha. Minha senhora, eu pedi de amigo, apaga aí, vai. Não apago, caba-se é vergonha, caba-se é vergonha irresponsável. Eita, nem parece que ontem a senhora tava doida pra me dar um cheiro. Tenha vergonha, cachorro, cachorro sem vergonha. Nunca mais olhei pra senhora, eu me arrependi profundamente. Ó, então aqui o número, o seu número tá aqui, viu? Agora eu vou me gabar pra polícia pra me pegar você na sua casa. Amor, faz isso comigo não, cadê teu coração, bebê? Meu coração tá no seu c***o, no inferno, no inferno. Aonde? No inferno. Nunca mais eu vou na sua casa de meia-noite, apague meu número aí, vai. Não apago, você vai pro inferno, seu filho de r****o. É isso, bebê. Bebê, uma palavra bonita, bebê. Pegadinha, solução. Pegadinha, solução. Começando logo o programa de com força, ligando, fazendo o moído, o lareado, por favor. Atualmente. A medida é toda. Isso. Vou ligar lá, é o seguinte, eu vou ligar pra Genesa. Ah. A negada disso aqui, escreveu, mandou que ela é muito falsa. Será, hein? E ela corta, ela corta por dois lados, ou seja, assim, ela fala bem da pessoa que cê dá as costas. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí quando vai embora, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É que nem riu, né? Ah, aí ela é conhecida como corta jaca. Isso. É, vou dizer que tá todo mundo esperando ela, ela ainda não foi. Exato. Esperando pra quê? Aí pra cortar jaca. Esperando ela pra falar mal do povo. Ela é confidencial. Homem, homem, homem. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. Você tá falando, é Genesa? É. Opa, Dona Genesa. Opa, Dona Genesa. A senhora não vem, não. A hora é dessa. A gente esperando todo mundo aqui. A senhora não chega. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Quem tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando é Jimmy Cliff. Olha, a gente tá aqui faz tempo, Dona Genesa. A senhora é nada, não chegou ainda. Quem tá falando? É Jimmy Cliff, Dona Genesa. A senhora não vai vir, não. Tá todo mundo aqui esperando a senhora. Meu amigo. Eu não quero saber de nada, não. Que tal e benção. E por que a senhora marcou aqui com o pessoal? Eu mesmo. Não marquei nada com ninguém, não. Sabe disso? Ah, Dona Genesa. Mas muita gente deixou de estar em casa, com a família, descansando e veio pra cá porque a senhora ia vir. Qual é o lugar que vocês estão aí? Diga. Que eu não tô sabendo de nada. Que eu nem liguei e marquei com o seu ninguém, não. Sabe disso? Ah, Dona Genesa. Já que a senhora não veio. Dê pelo menos uma explicação porque a senhora não veio. Vai explicar o quê? Onde você tá? Onde é essa ligação? Me diga de onde é essa ligação. Olha, o pessoal tá todo mundo aqui reunido. A senhora não deu nem as caras. Pessoal foi. Que pessoal foi que eu marquei? Que eu não marquei com ninguém, não, viu? Olha, o pessoal disse que a senhora ligou pra casa. Todo mundo disse, vá, sem falta. Eu mesmo não. Foi? Oi, você é errada aí. Foi todo mundo, Dona Genesa. Diz que foi a senhora que ligou e marcou esse encontro. Mas não foi eu, não. Sinto muito. Sinto não. Porque se a senhora sentisse, a senhora não tinha marcado o encontro pra cortar jaca. A cortar jaca é você. Sabe disso? Mas tu não é cortar jaca? Mas tu não é cortar jaca? Eu mesmo não, que eu não sou cortar jaca de ninguém não. Sabe disso? E tu vai cortar a senhora jaca onde? No seu, seu freio, seu couro. Eu respeito. Prato p*** que pariu. Ô p***. Prato p*** que pariu. Ô p***. Prato p*** que pariu. Homem. 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 Alô. Galera, eu tô marrom? Oi. Ô pai, é daquela Dona Genesa? É. Corta jaca, tá aí, tá? Tá na sua, na sua, no seu c***. Acaba a ser vergonha. Vai ligar pro inferno. Acaba a ser vergonha. Respeito. Eu respeito o quê? Fala baixo. Fala baixo nada. Eu falo do outro jeito que eu quiser. Meu safado. Eu também corta jaca. Ih, velho é meu filho meu safado não, corta jaca. Ó, mamãe. Não vou me dar de novo não, não, vou dar. Liga, 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 liga... A pessoa sair daqui pra ele ligar lá do inferno. Homem. Exatamente. Homem. Alô! Alô! Da casa do Nevinas, é? É, isso! Ah, então quer dizer que aí é a casa do corta-vaca, né? Eu sei que o Fred está aviçando, é? Tu também corta-vaca! E você também! Quem é que está falando? Por que não diz o seu nome? Ah! Que Fred está na minha casa? Eu falo direito! É isso mesmo! Eu estou na minha casa, falo do jeito que eu quiser! E você desse grafinha? Que eu não gosto de brincadeira com ninguém, não! Ah, eu sou casado, viu? Eu também sou! Eu sou casado também! Por que foi que você ligou e soltou aquela piada? Ah! Eu estou pensando que eu não escutei! Soltei piada, né? Diz que Veneza era corta-vaca! É você, seu fresco! Que moço! Pode se danar! Não gosto de brincadeira não, viu? Brincadeira tem hora! E com quem conhece também! Ah! Mas menino... Estou casado, deixa tirar a brincadeira comigo, viu? Eu não posso dizer serra casado! Ah! E não me ligar aqui mais, não! Faça favor! Que eu nem me conheço, nem quero também! E pode se danar! Ali vai, acho que foi você que me ligou! Eu falo do jeito que eu quiser! É que eu estou na minha casa e eu não liguei não! Você que ligou para aqui! Ah! Pode se danar! Fala do jeito que eu quiser! Me traz como amor! O telefone é meu! Eu falo do jeito que eu quiser! Fala do jeito que eu quiser! Fala genéia! É que eu não lidei para falar com você não! A gente liga para a casa dos outros! A gente liga para o negócio! Não tem que ser escuro não! Ah! Eu vou também! Chama na polícia, viu? Chama a polícia! Eu não tenho medo de polícia não que eu não devo! Você que dá aqui que eu com medo! Mas tu também é corta-vaca! E eu tenho que fazer desocupado! Eu tenho que fazer cuidado das obrigações! Mas qual será a obrigação dela? Nome bonito, mamãe! Eu tenho que fazer uma senhora genéfica! Pegatinha como são! Pegatinha como são! Eu quero Rob e Poco! E eu também! Eu vou lutar agora para rio, Rob! Exatamente, doutor! Eu vou dizer que ele está com a criação de Lange! De Lange! O pessoal que eu vou denúncia, né? Ixi! Coça tanto Lange! Mamãe cria, mas é chato, né mamãe? É! É! Oi! Opa, Gilvão! Tudo bom? Tudo jóia! Com o que eu falo? É Chukit Curosawa! Tudo bom? Tá bom demais! Ô, coça boa! Gilvão, é o seguinte! É porque a gente recebeu uma denúncia que vocês aí estão com a criação de Lange! Isso é verdade? Rapaz, eu acho que não é verdade não! Isso é história! É, né? Pois é! E qual departamento vocês trabalham com isso? É o departamento agrícola de animais de pequeno Porto! A gente trabalha do Pioio à Lange! E queria saber se vocês estavam com criação em escala desse animal! Meu amigo, eu nunca nem vi falar que se cria isso! Por isso mesmo que a gente achou estranha essa denúncia, tá entendendo? Mas aí vem cá! Como é que foi essa denúncia que vocês soube? Foi uma pessoa anônima que mandou no grupo aí, vem entregar pessoalmente uma carta aqui e a gente tá ligando pra saber! Já acabou certo! É vocês virem ver igual pessoalmente mesmo, é não? Ah, mas se eu virou pra gente não ir! Pra não gastar dinheiro, tempo, passagem, né? Que aí não tem como o senhor assim afirmar, não? Dizendo isso aí! Tem Lange ou não tem essa criação? Tem não, moço! Como eu nunca nem tinha visto falar que tem isso! Eu sei que alguém dá isso na cabeça! Mas nunca vi falar que ninguém cria assim! Tem criatório não, tá doido? E vocês criam essa Lange pra bater, é? Eu queria saber quem esse pessoal com quem já está falando, tu não pode decidir teu nome não! Por que que tá restrito? Não vai disso! É que a gente ficou sabendo que vocês estão aí com viveiro, é verdade? Parece que viveiro, moço, aqui não tem viveiro de nada! Não tem viveiro de Lange aí não, né? Tem não, rapaz! Nem abatedouro, né? Ah, claro! Ah, Juvão! Então quer dizer que essa criação é só dentro do teu cabelo, né? Do c****** de sua mãe mesmo, né? Você tá sendo ignorante, viu? Pois é, porque... Como é que você vem falar isso, bobagem rapaz, seu safado? O Ibama sabe que cê cria essas lendas clandestinas nesse penteio? Pois é, você é um vagabundo rapaz, você é um filho da c******. Por que que cê não vai reparar se no PT que sua mãe não tem, filho de uma égua? Eu sou agrônomo, viu? Vagabundo safado! Iê, uê! Iê, uê! A gente é um alí, minha boca em peça, gente! Iê, eu sou agrônomo, ô! Iê, riu! Iê, riu! Iê, riu! Iê, riu! Eu gostaria de falar com quem? Com o Gilvão! Tem como tirar a lenda dentro dos cabelos deles? E por que que tu não tira dentro do teu c**** o urubufi da peste dos infernos? Ah, cê me respeita, viu? Eu igualmente, viu moleque? Liga pra casa ali pra tá te escurei com negócio de respeito. Respeito? Tem menos gente pra falar de respeito, quem quer respeito é respeito. Igualmente eu falo. Fala embaixo. Fala embaixo você, c******. Eu fico ligando pra casa ali, é filho de uma égua. Fala mais, filho de urubufi? A filho de urubufi? Ele é gente fina, viu? Ó, 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 bruto. Exatamente, doutor. Feche uma pegada de ar. Vem, ó, rinone. Eu te sigo. E hoje em ritmo. Alô? Quem tá falando? Quem é? Eu vou davanhando nos panteios de vocês pra matar essas lãngas. Dê no seu c******, seu viado. Hein? Passe pra c******, seu pai, seu fresco. Ai, passe pra dona da casa e deixe de esculembação no telefone. A dona da casa sou eu. Que que você quer comigo? Não quer falar com você não. Quer falar com a dona da casa pra cobrar a ração das lãngas a ela. Porque eu sou a dona da casa, você não sabe quem sou eu. Vem aqui. Venha. Vem me cobrar aqui. Tu tem lãngas também, igual a Gilvão? Ah, eu se tenho. Venha. Pega o c****** e bota o seu c******. Eu mesmo não. Vou levar as lãngas pra botar aí no seu bufante. Oi, c******. Tá com palavrão lá, seu cabra de pé. Procura o que fazer. Tô postando nessa agenda. Parabéns de boa. Parabéns de boa. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Parabéns de boa. Foi uma grava. Fique assim a solução. Arrima ali, hein. Fique assim a solução. Começando o programa ligando, fazendo pecadinha. É, é, é. É o seguinte, eu vou ligar agora com a traia para a Diana. Ai, Diana. Ela é casada com a Adelmo. Adelmo? Ela não é feita, feita. O apelido dela é cruzeta. Ei, cara. Será que ela gosta de fazer alguma cruzeta? Coisa errada? Que vai vir cruzilhada. Eu trabalho aqui. Eu vou a denúncia que ela soltou fogo, minha noite. Ei. Só tem foguetão, minha noite. Vamos lá. A Riel Leone. O carniço solta, mas é natural. O carniço solta só rodinha. Homem, 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 homem. A Riel Leone. A Riel Leone. Ô, o cojo mesmo. Como é a televisão? Sim, fala. Ô, Pé Diana, tudo bom? Tá bem. O que é... O que é? O que é mesmo que o senhor quer? Não, era para saber. A senhora é casada com o seu Adelmo, é? Sou. Ah, então é a senhora mesmo, viu? Olha aí, coincidência, né? Sim, seu Zé, fale. É que nós recebemos uma denúncia da senhora, não sabe? O senhor recebeu uma denúncia? Foi. Denúncia como, menino? É que eu denunciaram aqui a senhora, sabe? Não, não sei de nada não. O que o senhor explica aí e eu souber, aí eu digo. Ó, Dona Diana, é o seguinte. Ontem, por volta de meia-noite, aí a senhora foi para a frente da casa da senhora... Foi para a frente da minha casa? Sim. Pelo momento que eu fui deitar, não era nem oito horas ainda. Então a senhora é sonambla, porque a senhora foi vista do lado de fora. Não é eu, não. Pode caçar outro que não é eu, não. Pois, Dona Diana, disseram que a senhora soltou fogos aí e acordou todo mundo de meia-noite, ó. Soltei o quê? Fogos. Fogos? Ô, seu moço, eu nunca soltei um fogo no dia da minha vida. Nunca. Não, mas peraí, Dona Diana, deixa eu só dizer o que foi. Por conta desse fogo que a senhora soltou no meio da rua de meia-noite, tem duas crianças que estão no nebulizador por causa da alergia à póiva. E dois cachorros sofreram um infarto, um deles chegou a óbito, que é da raça Lulu da Pomeranha, e a gente relatou a fuga de trinta e seis gatos aqui do bairro por causa da zoada dos fogos que a senhora soltou. Mas não foi eu, seu moço. Pode caçar quem foi que não foi eu. Ah, sim, é complicado, viu? Pode caçar outra denúncia de outra pessoa que o senhor pode achar, mas o senhor não vai achar não que eu não tenho nada de denunciar. Nada. Eu não soltei fogo, eu não vi nem ninguém soltar fogo aqui em minha frente, de minha casa. Pois veja, senhora Dona Dona, foi os próprios vizinhos da senhora que denunciaram você. Não, eu não sei quem foi não. Pois, pois o senhor caça quem foi, que ligou pro senhor e caça os direitos pra ver quem é que vai ganhar. Se é o senhor ou se é eu, porque é mal a pena. Eu é detesto quem solta fogo. Tem uma história de denúncia de fogo que eu não soltei. Seu moço quer saber uma coisa? Eu não tenho tempo pra estar conversando besteira não. Não tem pra que, a senhora tá soltando foguetão de meia-noite, né? Mas, ô, trumento difícil. Não é duas casas de coxinha que eu não soltei, hein? Ai, mas escuta, a senhora não é Dona Diana, né? Sabe, quem é o senhor? Ah, a senhora não diz, eu não sabia. É por isso que eu tava pensando na pessoa errada. A senhora não é até conhecida, é, por nome de Cruzeta, né? Você, você é muito fresco e safado, viu? Você pode respeitar, seu, seu cara safado. Lugê, outro mito de vida. Outro mito. Eu não vou lhe chamar de novo, não. Olha, Lugê é da... Olha, a... 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 Homem, homem. Homem. Alô? Alô, Janinha, minha ministra, tudo bom? E quem é? Oi? É que tava dando a denúncia neste instante. Eu conheço as vozes, eu não digo mais nada. Não, ô Janinha, eu tava lá brincando. Tava brincando dessas brincadeiras aí? Que o senhor racaça outra pessoa na... naquele lugar que o senhor... de suas engualas, viu? Uou? Eu tenho respeito que o senhor pegar com besteira. Tô calma, mãe. Eu tenho a denúncia do senhor. Eu tenho... eu tenho... eu tenho... eu tenho capacidade de... de dar a denúncia do senhor, pro senhor aprender a respeitar e aprender a mentir que ela não sabe? Tô calma, Cruzeta! Ah, pô? Ah, pô? Mãe eu acho que ela dá para ser igual, né? Ah, gente, é igual. Essa cruzeta... Essa cruzeta não tem altas tecnologias... Professor Carniço, quem é? Iguala. Iguala. Quer dizer igual. Iguala é a pessoa que é igual a uma Guatemala. Oh, eu não vou da de novo, não! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tá chamando. Alô? Eita! Eita, eita, eita! É a lua, é o sol, é o joio de cruzeta, eita, eita! Vai tomar no seu c****, seu filho da c****! Você não tem vergonha de ligar pra casa das pessoas pra passar troto não, seu vagabundo? Ei, quem é você? Não me interessa. Tu é filho de cruzeta, né? É a c**** da sua mãe. Nossa, a cruzeta, a minha cruzeta tá aí mesmo, né? Mamãe, a gente acha que a cruzeta tá aí? A minha solução!